E aí galera, beleza? Mostra o Mario Game na área, trazendo aqui pra vocês GTA V de PC Hehehe, moleque! Exatamente, então voltou no meu PC ao GTA V aqui É, só ficar com a parte da polícia aqui, tá? Meio urso aqui, escapadelas aqui no GTA V E galera, tá rodando meu PC aí, lindamente aí, gravando e tal Tô com tirão nas costas, muito louco aqui já E aqui ó, primeira pessoinha É, ficou bem top mesmo aí, eu tô com óculos Tudo subindo Opa, aconteceu? Não sei Ah, 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 ah Tá, é... Tô em primeira pessoa aqui, eu tô com óculos, então ele tá meio escuro aqui, ele fica mais claro Eu tô com óculos escuro, ele fica mais claro Entendeu? Tem um carinha lá atrás, lá embaixo, não sei o que é aquele bolinha vermelha lá, mas... Tem alguém atrás de mim, entendeu? Vamos pegar o carro aqui então Vamos tentar achar uma missão aí Eu estou no multiplayer aqui já, eu não tô jogando o offline aqui, eu tô no multiplayer Vou tentar vazar aqui da polícia Como é que vai ser aí? Como é que vai ser aí? A polícia tá subindo Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra A perca Só c*** Espera aqui Se ele vai fazer eu passar reto ali Eita Eita A perfeição Eu preciso ir pra saída! Onde que é? Onde que é? Onde que é que ela descida? Onde que é que ela descida do outro lado? A polícia? Ou não? É um civil... Polícia dentro de carro! Caraca! Polícia de carro Mas é o seguinte, galera Vou tentar, né? Vou tentar fazer uma corrida aqui Eu não sei se eu vou conseguir o tanto de polícia atrás de mim Agora é isso aí Vou tentar fazer uma corrida Vamos com a primeira pessoa aqui, já Vou tentar correr aqui um pouquinho Tá pegando a polícia Tá pegando a polícia, né? Dá pra morrer já Eu tô quase sem vida Ah, pneu Tô quase sem vida aqui já também Eita pega, pulou o pneu Eita Droga Vamos tentar fugir aqui Vamos tentar fazer uma missãozinha Não vou entrar aqui não Continuar indo Tem uma garagem Eu acho que daqui a pouco eu compro Tem que ver certinho Tá pegando Eita pega Oh, dá Vou correr aqui Que eu quero esconder Galera, então Aí o GTA 5 trazendo pro canal aí Pra próxima vez aí Claramente vai ser online Fugir da polícia Beleza Fase nível 2 aí Tem ninguém que já tá nível 36 aí Vamos ver aqui quem que eu tô jogando Não sei se mostra ou não mostra Eu não sei onde que mostra também Mas... Deixa eu ver aqui Vou pegar um carro né Vamos naquele estacionamento ali pegar um carro Que eu não quero aparecer na minha cola não Vamos tentar pegar uma missão aqui Vamos pegar aqui o carro dourado ali ó Carinha cansou de correr Eita, tá chovendo ainda Se ele que eu vou gravar tá chovendo A chuva dá um pouquinho de lag ainda Olha os detalhes do carro galera, muito louco Deixa eu comprar um girinho ó Subir de nível Tá, deixa eu ver aqui onde tem missão Start Deixa eu ver que missão que eu vou querer entendeu Aqui Outros jogadores, não Não, não Não, mata mata não Não quero mata mata agora não, eu vou só uma corrida mesmo Corrida terrestre Tá, essa aqui não Mais perto Não Pode ter essa aqui mesmo Vamos lá então naquela corrida Não sei Se tem bastante gente, não sei Acho que pega de outros servidores aí Mas vamos lá então nessa corrida aqui Porque eu tô tentando aí fazer Gravar aí Fazer uma edição massa Mas essa aqui como que eu tô gravando atrasada aí Já não vai dar então Eu vou tentar fazer aqui O máximo aí pra Conseguir gravar mais rápido aí e tal E tal né Poder fazer um bagulzinho máximo pra vocês entendeu Eita pica Eita Como vocês podem ver eu sou bom motorista Pra caramba Pra caramba né New world New world New dance rádio Tá desligada só Tá Tem que virar aqui Tem 3 planos online nesse server aqui Eita Tem 3 planos online nesse server aqui Não dá pra escolher aí né Qual que a gente vai Qual server a gente vai Ah, é muito louco dirigir uma moto para estar chovendo. Eita pega, que é um mata-mata, vamos aqui, não, é uma corrida mesmo, ou eu vou no mata-mata, tem que pegar uma prática primeiro. Olha, a chuva dá lag para mim, fica ruim, a textura da água, a coisa, o gráfico da água está muito forte. Vamos chegar aqui então, está armado aqui, só tem uma pessoa, só vai ter eu só aqui. Esperar quando é que está aí, né? Ih, só tem eu. Tá, vamos começar aqui então. Eu vou dar um corte aqui. E quando começar a corrida eu volto aí, beleza? Então vamos lá. Bom galera, não vem muita gente aqui, acho que tem mais eu, mas não sei. Vamos nós dois mesmo. Eita pega, já perdi o carro de vista. Não vou dirigir aqui mesmo para o seu avô. Peguei um carro mais velho que tinha ali, achando que ia para escolher para nós dois. Esse carro aqui é massa. Eita, o que que eu fiz? Tinha arma no carro, né gente? Vamos restaurar um checkpoint aqui, que eu não sei o que eu fiz ali na corrida, mas... Tá suça. Vamos embora aqui. O carro já deve estar dando uma volta ali em mim. Eita. Vamos embora, vamos embora. Corre doido, corre doido. Tem que cansar aquele cara, tem que alcançar. Ô droga. Ah, qualquer coisa que eu rodo. O cara já está bem longe, já. Ô droga. Vamos pegar esses mísseis aqui, né? Porque tem mísseis. Vamos ver aqui agora se a gente consegue chegar lá, pô. Vamos embora. Eita. Como é que solta a mísseis aqui? Eita, piga. Ele está morto. É aqui. Beleza. Vamos pegar essa porra aqui. Não sei. O nitro. Como é que solta o nitro? Não, não é aqui. Pegando aqui. Acho que eu não peguei. Não. Vamos embora de nitro agora, molecada. Eita, pega. Eita, freia, freia, freia. Droga. Vamos pegar o mísseis aqui. O cara já está bem longe, já. Está muito louco. Eu não sei jogar essa corrida aqui, então... Perdoe aí por... Style em último. Mas eu não sei. Vamos jogar em seguir. Beleza? Eu joguei de Xbox aí, mas... Joguei meio pouco aí. Fazer aí uma vez. Deu para zerar três. Estou tentando recuperar aqui. No começo aí eu dei uma... Fiz uma baboseira aí. Eita, piga. No começo eu fiz uma baboseira aí, mas... Tentando resolver aqui. Essa porra aqui. Vai, atira. Aqui, atira. Ah, tá. Eita. Eu fiquei pensando em ter só no míssel. O cara já está chegando em mim, já. Essa aqui eu acho que não ganha não, hein. Ficou a certeza que não ganha. Filho da mãe. Vamos, vamos chegar. Vai aí. Pegamos o míssel aqui. Eita. Aqui eles vêm pra caramba, né? Vamos chegar. Terceira volta. É a última agora. O cara, mano, já ganhou ele. O cara já está logo atrás. Mas, galera, é o seguinte. Esse aqui é só pra mostrar mesmo aí que rodou filé. Está dando pouca coisa aí. Se está dando lag. O carinha terminou lá já. Se está dando lag é pouca coisa. Bati. Se está dando lag é pouca coisa. Eita. Bati de novo. Passando essa bagagem. Curti esse carro pra caramba. Achei ele legal aí. Pegar uns consertos aqui. Eita, filha da mãe. Como assim, seu polícia? O que eu fiz? Como assim, seu polícia? O que eu fiz? Vai fora. O que aconteceu? Ih, perdi. Chata P. Perdi. Tá, ganhando dinheiro. Ganhou um RP. Tá massa. Mas, galera. É o seguinte aí, então. Vamos deixar aquele like e compartilhar esse vídeo aí. Porque eu sou ruim. Eu nunca joguei online aí. Eu nunca joguei esse bom modo com a vida. É o cara lá. Esse aí foi o vencedor. Mas, é o seguinte, então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado aí. Eu vou trazer muito mais aí com o Next Talk com a molecada. E, é o seguinte, então. Esperem que vai vir muito mais, beleza? Então, um abraço pra vocês. Falou aí. E, então.